Não tenha medo, o Senhor está contigo. Viva a sua fé para agradar a Deus e não aos homens. E talvez hoje você esteja passando por grande humilhação, grande perseguição. Filho e filha, muitas vezes abrimos mão de tantas coisas para agradar as pessoas e fazemos isso para tentar agradar ao outro. Pensamos que é mais fácil seguir a correnteza do mundo para não ir de encontro com o que a maioria pensa. Não queremos confrontar, não queremos nos expor, não queremos ser vistos como radicais, não queremos serem compreendidos para não sermos perseguidos. E essa perseguição é o sinal que você está no caminho certo. Não volte, não olhe para trás. Permaneça firme. Grandes profetas foram perseguidos pela sua fé, pela sua escolha. Por isso, quando a perseguição aumentar, é aí que devemos dobrar o nosso joelho mais ainda. O cristão é claramente perseguido e mal interpretado. Dentro da nossa própria casa, é onde a perseguição ou o embate, as diferenças acontecem. É um filho, um marido, uma esposa que não se converte e, além disso, critica a sua fé. Infelizmente, existem lugares que o cristão é tão perseguido ao ponto de não poder ter a Bíblia, não poder proclamar a palavra do Senhor. E chegará um momento que isso será mais comum do que podemos imaginar. Orar, irmãos, pois tempos difíceis se aproximam. Só Deus para nos cobrir com a sua misericórdia infinita e nos fazer suportar tudo o que vivemos e que já viveremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da nossa salvação. Glórias a vós, Senhor. A palavra nos fala em Mateus capítulo 5, versículo 10 Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A Bíblia avisa que quem ama Jesus será perseguido por causa da sua fé. Um viver santo causa desconforto em outras pessoas. Algumas pessoas irão se opor e lutar contra nós. Mas em Jesus podemos suportar e superar toda a perseguição. Não precisamos ter medo da perseguição. Deus está conosco. O perseguidor também precisa de Jesus. Paulo antes era um perseguidor da igreja, mas quando se converteu ele se tornou um grande evangelista. Devemos amar nossos perseguidores e orar pela sua salvação. Deus nos abençoa quando somos perseguidos por fazer o que é o certo, porque nosso sofrimento mostra que somos membros da família de Deus. E se hoje você é perseguido, mas se mantém firme nos caminhos de Deus, saiba que você não está só. Muitas adversidades se levantarão contra todos aqueles que querem de alguma forma seguir o que Deus orienta. Parece que quando estamos seguindo o caminho certo, muralhas se levantam para nos fazer desistir e desanimar. Senhor, fortalece e revigora todos que passam nesse momento por alguma perseguição na família, no trabalho, por viverem a sua fé, por proclamarem serem cristãos e por te adorarem em espírito e verdade. A incompreensão é uma característica humana, mas não seja ela o motivo para a nossa derrota, para a derrota dos que caminham na luz. Que corações sejam renovados pelas suas promessas. Sabemos que vós foi um dia um dos maiores incompreendidos e muitos que o seguiam renegaram a sua fé por medo de retaliações. Nos dê uma fé firme e direcionada para a sua cruz e não para opiniões alheias. Para os que ainda não se posicionaram, dê a coragem necessária para que possam renunciar o que for preciso para te seguir. Obrigada, Senhor, por essa palavra que nos alimenta nesse dia. Te louvo e te bendigo em nome de Jesus. Queridos irmãos, compartilhem essa palavra. Façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre contigo. Até o nosso próximo encontro. Se o Senhor assim permitir, que Deus te abençoe. que Deus te abençoe.